O motivo do ato é para que nós possamos conscientizar a nossa população do que nós, LGBT, passamos todos os dias. A vítima não era o senhor Luiz Carlos. A vítima era uma travesti em situação de rua, vulnerável, sem condição nenhuma. A vítima era um outro gay que eles atacaram. É muito importante lembrar que é muito a essência do senhor Luiz Carlos, um herói, um herói. É muito fácil defender um gay cis, branco. É muito difícil defender uma travesti em situação de rua, vulnerável. A maioria dos LGBTs, a maioria dos gays, a maioria das travestis passam por isso todos os dias. Somos perseguidos, somos mortos. Muitos não acreditam que sofremos. Muitos não acreditam. Mas todos têm acesso agora a um vídeo e vê a situação. Cada chute, cada pisada do senhor Luiz Carlos era o crime do ódio, o que eles fazem com a gente todos os dias.